Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Preços promocionais a partir de R$ 49,90 Adquira já o seu Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Que interessante. Vamos, então? é rapaziada estamos saindo aqui do serra azul baseada que louca que vem que está parecendo estados unidos califórnia mais só tá importado o nosso parceiro aqui o ps agora vamos partir e rapaziada hoje está fora e aí a nossa galera está embora ela tem camada em baixo ferrari lamborghini de monte é placa do bagulho mande do lado que louco chama o toque esquentar um pouquinho nossa rapaziada se bebe que coisa da hora se perdas nova esperar a galera agora tá mas a bateria tá zoada velho vou comprar outra mano a ventoinha ligar a bateria esgota mas a ventoinha ligadas carrega mano é uma coisa que eu percebi a bateria tá zoada faz tempo mas na hora que você desligar a mão também queria ficar cuidada não tá não sei mas o que aconteceu mas aí tá fraca a bateria tá zoada é rapaziada a bateria aqui tá zoadíssima vamos partir com a galera aqui olha para você velho peixão que louco louco não ei ai ai hahaha Xô, meu filho! Esse é o rumo na hora para o meu turno. É, rapaziada, vamos partir agora. Vamos para onde é, velho? Que louco, velho. Partiu Campinas agora, na descansada. Se der certo, a gente vai pôr outro rolê. Puta, olha aquele carro lá, velho. Louco demais, velho. Louco demais. Chama! Olha lá! Os caras falam, né? Olha lá, está puxando a pessoa, puxando as motocas. Olha lá! Louco! Louco! Nossa, ia! Caramba, velho Mas é do bagulho, foi feio o acidente Alguma coisa que ela... Ah, CB mil carros usando Que rolê top, velho Que da hora Rolê monstro O que é que é o cara Saca, velho CB mil Foi o bagulho Vai da hora, hein? Não, vai da hora, da hora Vai que tal pra você Gela Chega, amiga Aqui não, vi Que louco, velho Os caras gostam Os caras chamam a mim Os caras chamam a mim Os caras é foda, velho Os caras é zica, velho Que rolê da hora, rapaziada Esse homem está gravando Vai pela brincadeira mesmo Mano, tiozão, velho Queria acelerar mesmo, velho �, velho Claro, certo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá hora demais, rapaziada. Show de bola. Bora continuar o rolê, que o rolê tá chave hoje, velho. O vídeo vai ficar grande, mas o conteúdo do hoje tá bom. Ok. 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 Vai lá, 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 lá. Vamos lá. O bagulho anda lá, rapaziada. Se alegre, velho. Vou filmar aqui, rapaziada. O bagulho empurrou, não vi? O bagulho está chando. Quase que nem tu chou, velho. O bagulho está chando. O bagulho está chando. Olha lá, sobe só embora Da hora, rapaziada Que rolê insano, hein? Isso que é da hora Rapaziada, tá tudo aí, ó Tchau, tchau